Imagina o susto desse tanto de gente que estava nesse avião, junto com a tripulação, que são os comissários ali de bordo, mais piloto, copiloto. Aí a gente já percebeu o pessoal ali, tudo no asfalto mesmo, na pista, já esperando ali, porque teve uma fumaça medonha que surgiu. Branquinho, a gente não tem o vídeo dessa fumaça, mas nós temos relatos e informações sérias, todas ali confirmadas, de que o avião teve que fazer um polo esforçado em Brasília. Isso mesmo, era um voo da Companhia Aérea Azul, saindo aqui de Goiânia, do aeroporto Santa Genova, com destino ao estado de São Paulo, no aeroporto de Viracopos. Só que eles tiveram que fazer um pouso de emergência ali no Distrito Federal, no aeroporto internacional de Brasília, porque parece que uma fumaça começou a sair ali da aeronave. A Companhia Aérea não especificou o que aconteceu, só disseram que tiveram que fazer aquele pouso ali de emergência, que ninguém se machucou, o pouso foi bem sucedido, tinha já equipes ali esperando já no momento do pouso para qualquer emergência. Então, ainda bem que esse pouso foi bem sucedido, mas é um susto, né? Porque a gente sabe que, apesar de o transporte aéreo ser o mais seguro dos transportes, mas ainda assim, né? Quando tá lá em cima, se estragar, né? Igual um carro que quebrou, estragou, você para que não. Se estragar lá em cima, a coisa pode ser feia. E, inclusive, nós temos aí a fala de uma pessoa, uma fala exclusiva que nós temos aí, de uma pessoa que estava no voo. Vamos ver. É Viracopos, em Campinas, São Paulo. E nisso a gente voltou para Brasília, retornando para Brasília, o avião já não estava mais do mesmo jeito, uma viagem tranquila. Ele fazia alguns barulhos estranhos. Sim, teve sinal de fumaça, mas não vi que foi algo que pudesse preocupar a gente. Mas, por segurança, lógico, que eles queriam colocar em cima da gente, retornaram para Brasília. Quando foram fazer o pouso, o pouso ocorreu normal, porém, quando ele chegou no solo, logo o comandante já parou a aeronave o mais rápido que ele conseguiu. Parou a aeronave e dali ela ficou. Ele já desligou todos os motores, não ligou mais, falou que não iria mais ter sinal nenhum de eletricidade dentro do avião, pois havia o perigo de acontecer algo pior. E nisso já começou a chegar vários carros de bombeiros, carros de ambulância, e pediram para a gente aguardar dentro do avião. Ficamos mais ou menos uns 30 minutos, até que chegou alguns ônibus que pegaram a gente para levar para dentro do terminal. Quando a gente desceu da aeronave, a gente entrou dentro dos ônibus, a aeronave ficou na pista e a gente veio para dentro do terminal de Brasília. Chegando aqui, eles colocaram a gente dentro de uma sala VIP. Estamos aqui até agora, pois não tinha voo marcado para a gente. Para tentar amenizar alguma coisa que pudesse acontecer, eles deram um voucher de 200 reais para cada passageiro que estava dentro da aeronave. E só para completar todo esse período que a gente esteve dentro do avião, o avião estava se mexendo muito, fazia uns barulhos muito diferentes do que o normal. E a Zé Hermoso estava muito aflita, muito, como posso dizer, vai dando para cima, para lá e para cá, sem dar uma explicação do que estava acontecendo. E o piloto não dizia realmente qual era o problema. Ele dizia que tinha um problema e que já estava tendo a solução. Mas não tranquilizava a gente de um momento. E quando fez o pouso, todo mundo bateu palma glorificando, porque foi ali um pouso certo, foi um pouso de segurança. O caboclo pode ser corajoso, né Silvia? Mas numa hora dessa aí o cara treme, viu? Quero saber quem que é o cara corajoso que numa situação dessa aí não fica com muito medo, né? Eu vou falar uma coisa... O avião é um negócio esquisito, né? Olha só, ainda saindo fumaça, eu fico me imaginando numa situação dessa. Você falou que o cara treme, né? O cara tranca, meu filho. Treme não, ele tranca. Não é não, cabecinha? Tranca com cadeado, bebê. Não passa nem ar. Nem o ar passa. Ou passa, né? Dependendo do ar, passa. Nem a agulha. Não... E aí